Doquinha, as coisas tão ficando muito sérias, Doquinha. Dessa vez, enrabaram todo mundo. A melecância foi tão grande. Peguei lá aquela saca de lenço pra gente ajudar os investidores a limpar o rabo. Uma coxinha, o que que aconteceu? Enrabaram todo mundo, colocaram até a paleta do teste de gravidez dentro do rabo dos investidores. A Zymer Biométrica, fora é que só todo mundo. Foi uma alambança muito grande, Doquinha. Todo mundo foi enrabado. A criatividade tá muito grande, sim. Zymer Biométrica. A plataforma do teste de gravidez, é, olha só. E tão indo muito longe, né? No sonho dos investidores e a fuleiragem enrabou todo mundo. Olha só. Ali foi o que sobrou, né? Uma rama de espermatozoide. Dentro do rabo dos investidores. Falta de aviso não foi. Vocês te vão acreditando em dinheiro fácil, achando que não vão fazer mais nada. Não, a plataforma não caiu, mano. E tem gente recebendo saque, postando saque. O negócio é que a galera maluca aí, em outros grupos, fica falando um monte de besteira. Entendeu? O prazo é de 30 horas. Toda segunda, são muitos saques. Aí atrasa um pouquinho, o pessoal começa a fazer maior regulência. Surge qualquer tipo de plataforma, vocês tão acreditando. Isso tudo é golpe, isso é pirâmide. Isso vai cair ou melhor, já caiu. Não investam! Fala minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem. Já segue em andamento e quase terminando a nossa segunda-feira. Mas não tem problema algum, nós vamos festejar. Tamo junto, bora! Tem que festejar! E é isso mesmo! Zay, meu irmão, Zay, o Matt, enrabou todo mundo, colocou o teste de gravidez, aquela paletinha, dentro do rabo dos investidores e forexou todo mundo. E você que acreditou que era uma plataforma mais célebre e muito mais redonda. Prazer pra vocês que estamos trabalhando incansavelmente pra que você tenha uma ferramenta ainda mais redonda na sua mão pra que você possa realizar todos os seus sonhos. O final foi a zona de conforto que aguardou todos vocês em um futuro. Esse vídeo é um oferecimento ao nosso patrocinador oficial, o site borafama.com, renda com o Francisco. Sem mais delongas, vamos analisar essa fuleiragem. Caros amigos que investiram na Zaymer, difícil acreditar na queda dela, né? Mas como muitos aqui são inocentes, era apenas só mais uma pirâmide financeira. Eu tenho experiência nesse mercado. Há muito tempo, tenho grupos para pessoas que gostam de participar dessas plataformas. Sim, a Zaymer caiu, Zimer caiu. Alguns vão teimar que não, mas ela caiu. Não vai pagar mais. Roubamos esse grupo para dar um pronunciamento para vocês e compartilhar o nosso grupo para abrir a mente de vocês com diversas pessoas que participam desse tipo de plataforma. Ou seja, essas plataformas são tudo golpe de pirâmide financeira. E o final será igual para todas elas, principalmente todas aquelas que já mostramos aqui em nosso canal. O nome dela é Zaymer Bill Match O investidor abre o brioco, ela mete Estava tudo tão bom Todos ganhando dinheiro Mas de repente ela falou Abre aí que eu vou colocar em teu Veja se aprende agora Dinheiro fácil não existe Deixa de ser lotário Perder seu dinheirinho é muito triste Teve gente que emprestou Acreditou em coisa e tal E agora chora por ter investido Em pilâmide de fundo de quintal A zona de conforto é garantida Deixa de ser lotário E agora Dinheiro fácil não existe Deixa de ser lotário Perder seu dinheirinho é muito triste E para vocês investidores que acreditaram na Zaymer Biomec Eu só tenho a dizer para vocês Convido vocês a realmente merecer a zona de conforto Que aguardou todos vocês em um futuro Para vocês que vão continuar acreditando no dinheiro fácil Sem se esforçar, sem fazer nada Continue entrando nessa modalidade de plataforma Que é tudo golpe de pirâmide financeira Depois não adianta reclamar Dinheiro fácil realmente não existe Trabalhe, lute, conquiste Ganhar dinheiro fácil acreditando em promessa de pirâmide financeira Vocês só vão estar trazendo mais lucratividade Deixando ainda mais rico os golpistas e os líderes de rede Que é uma corja tudo de fuleragem Estou sabendo também que houve alguma polêmica lá na Dynamics Estou de olho Muito em breve Vamos atualizar Estamos por aqui de olho em todos os bastidores Muito obrigado você que assistiu até aqui Não se esqueça de avaliar se possível comentar Se não for inscrito Clica no link aí embaixo Ative o sininho da fuleragem Compartilha, deixa um comentário Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até Até mais No final Olha Que divertiu assistindo o professor lá Nossa, eu casco o bico demais lá Os vídeos dele é engraçado A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro Vem pra me trade